Não, tem coisa de internar, tem de internar. Porque é cara de repouso, né? Tá mais, tá mais, tá mais, tá mais! Vai! Arreio! 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 E arreio! Nossa! A missão de hoje é eu e o Johan tentar ajudar o Bruno Santos a estragar o melhor do treino dele hoje. A gente vai fazer um treino de ombro do jeito estilo Johan Schautz, treinamento. Máximo de carga com o máximo de repetição. Exato, tá? No limit. Apesar que você trabalha de outra forma, né? O seu treino com mais progressão de carga, né? É, mas agora tá um pouco diferente. Tô trabalhando, tô fazendo um sistema que eu nunca fiz com sizing. Normalmente ele faz como se fosse um full body todos os dias. Pelo menos nessas duas primeiras semanas tá assim. Um exemplo, a mãe é peito. Ele faz três exercícios de peito muito intenso. E joga tríceps ou bíceps no final. Um estímulo de lateral de ombro. Sempre nessa pegada eu tô gostando, tá vindo uma resposta muito boa. E tô dando aí duas vezes na semana descanso. Dois dias de descanso durante a semana. E eu tô tendo uma resposta muito boa como eu não tive antes. Antes eu sempre dava a cada dez dias, quinze dias, um dia de descanso. Então isso já tava regredindo meu treinamento. E agora tá melhorando cada vez mais minha performance. Só aquecido, né? Só aquecido. Tá frio, gente. Vamos aquecer bem. Tá frio de inferno. É de inverno ou de inferno que eu entendi? Inferno. De inferno. No inverno. Quem tá aí? Escreve aí. Foi o quê? Pra quem eu vou mandar uma reclamação? Eu vim pra cá, pra Brasil. Por causa do clima, por causa do clima tropical. Tá frio, parece a Áustria. Você tá pesando quanto? 120. 128 de jejum. Falha. Vai, Bruno. Vai. 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 Vamos. Três. Isso. Uma. Isso aí. Na segunda-feira, a gente tá jogando peito, estímulo de bíceps, e um estímulo de lateral de ombro. Uhum. Na terça-feira, a gente joga dorsal, sempre em éfeso dorsal. No final, a gente faz o estímulo de bíceps e posterior de ombro. Na quarta-feira, a gente faz femoral e panturrilha. Aí, a gente dá um descanso na quinta. Na sexta-feira, a gente puxa estímulo de ombro e um pouco de estímulo posterior de ombro também. Mais estímulo aí do que o normal. E no sábado, a gente faz quadríceps. No domingo, descanso. Então, essa é uma divisão bem diferente do que eu costumava fazer. Sempre era pauleira, 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 não parava o ano todo sem periodizar. Então, esse estímulo meu tá bom pra caralho. Trazer algo novo pro físico mudar. Somente reta final é excelente. É, senão fica aquele mesmo estímulo sempre. E vem lesão, não tem jeito. Pauleira o ano todo, o ano todo. Então, vem lesão e a gente nessa reta final é o que a gente menos quer. Cinco semaninhas e meia. Então, prevenir e continuar na porrada aí pra chegar mil por cento. Um, dois, duas, uma. Aê! Ótimo. Isso aí. Jamais vai te desonrar, mestre. Mostrar a surpresa pra você, mestre. Uma semana longe, né? Vamos ver se consigo rasgar o casaco. Tá até difícil. Pronto Tá cento e vinte e três, Mestre Subi cinco quilos Uma ótima semana Tá bem? Tá bem Tá, tá cheio Tá ótimo, tá bonito Bem redondo Bonito Obrigado Vai 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 Uma Ótimo Mais uma Desenvolvimento Que todo mundo sabe O volume do peito Tem que empurrar Né, Fernando? Esse não veio de nada Esse veio de fazer força mesmo Ombro é Ombro não tem muito mistério Ombro não tem Ombro não tem Ombro não tem Ombro não tem Sobe, fica 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 Vamos Três Sobe Sobe tudo Vai Uma Isso O que era realmente feita na década de 90 Você vê movimentos Todos completos Todos Tinha um atleta que gostava de fazer mais encurtado Mas pelo menos da sua escola Era o completo dos movimentos Peso Peso máximo Nossa, na época Treinava um pouquinho Mas mais pesado Por isso Nós machucamos Né Então Esse aprendiz E é o que eu sempre falo ao pessoal Os que treinam mais pesado São sempre os melhores Não tem jeito Três Três Tá mais, tá mais, tá mais, tá mais Tá mais pra você Tá fácil, Bruno Vamos lá Mais uma, Bruno Isso Ó Aqui, gente, entra meu trabalho Eu vi, ó, falei 12 Eu sabia 12 ele vai aguentar Quando eu vi ele conseguir mais Eu não vou deixar ele parar Vamos até a falha, né Sozinho ele para com 12 Por isso é importante Ficar esperto Eu sei que tá acompanhando o Bruno aí Há pouco tempo Mas só pra vocês entenderem O contexto Deste atleta Três anos atrás, né, Bruno? Três, dois anos atrás Pesava 60 quilos Nem tanto Ele subia com 102, 100 quilos, né Em cima do palco Na sua última competição Ele subiu com 120 e tanto Subiu com 122 122 isso 122 Hoje ele tá, tipo, com em jejum 128 Já na condição Então assim, ele é um atleta que teve um desenvolvimento nos últimos tempos É extremamente fora da curva Então o potencial genético dele, o potencial de treino é totalmente diferenciado Você vê que ele tá em preparação Ele consegue impor um ritmo de treino melhor que o meu Que eu estou descansado Tô comendo mais Dormindo, entendeu? Ele tá fazendo cardio, desgastado com a dieta Já fez um treino hoje Tá no segundo treino dele Então É uma atleta de ponta que a gente tem aqui no Brasil Sim Obrigado, irmão Obrigado demais Do lado desses caras aí não tem jeito, né, mano? A gente busca o máximo Vai além do limite O mestre aí do lado também Como ele falou Na hora que a gente chega, mano No máximo, a gente acha que deu Ele puxa mais Isso que faz toda a diferença O super aqui do lado sempre motivando também Então faz com que a gente chegue além do limite E desenvolva cada vez mais o físico Vai Vai, três Outro Vai Uma Outro Não consegui até lá em cima Mas foi no limite Nossa Simão, o um vai explodir É muita carga Muita repetição e pouco descanso É muito intenso Muito intenso Batimento cardíaco lá em cima Muita diferença Minha prazer A qualidade da textura Da pele dele Da pele, né Aqui é dieta, né, Fernando Não pode comparar Entendeu? Aqui é off Aqui é capten Entendeu? Aqui ele tá Mas olha pra vocês verem A evolução do Bruno A qualidade dele A gente gravou Tem o que? Uma semana Uma semana e meia A gente gravou junto Ele é uma diferença Não, já Tá outra O mais legal do Bruno É que você não chega a grandes Grandes pesos Assim Você não sobe tanto peso no off, né Você fica mais tranquilo No meu off, entre asso e off Fica 125 quilos Fica até menos do que quando você liga na preparação Menos peso, menos denso Quando eu começo Eu acho que até é um tipo de trampo que eu faço Que dá muito certo comigo Eu sempre dou meio que uma descansada no off De pelo menos fora de competição Para eu competir, um mês e meio eu fico off De treino de tudo De dieta, eu largo de tudo Descanso, aí eu volto Normalmente quando eu volto já volto em pré-content Aí já dá um up no físico Vem funcionando, né Porque você adicionou em 3 anos 20 quilos em músculo 20 quilos Porrado, João Vai Vai Isso Posso Vai Vai Cinco Um Vamos Duas Vai Uma 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 Nunca vi Nunca chegou desse tamanho, né? Nunca, cara Cheio O bicho tá impressionante Tá do caralho Muito cheio Muito cheio Muito cheio Eu tô falando o seguinte Eu pego 2, 3 meses De boa E 2, 3 meses Daquele jeito Daquele jeito Daquele jeito Vocês que acompanham sabem, né? Como é, né? Quem aqui tá me conhecendo agora, prazer Fernando Superman, bebezinho Da Darkness Dá aquela aceleradinha Duas Peguei Um carro Vai Um carro Depois Fica Só Nessa brincadeira Desde que eu entrei no time De 102 Para 123 Calma 21 quilos Olha Não é 21 quilos Retido Porcão Não É o Vlogger É 21 quilos Cheio Eu sou O bad influencer Olha isso É É, isso é lindo. Meu braço vai cair. Vai, Pronto. Vai, tá doendo, mas passa, tá? Vai, vai. 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 Cinco. Vai. Isso, vamos. Vai. Vai. Duas. Uma. Ok. Olha, preciso falar uma coisa de todos os atletas que eu treino, é o Bruno mais cheiroso, tá? Não, você é cheiroso pra caralho, cara. Obrigado, perfumezinho tabu é no talo. Vai, sobe mais, um pouquinho mais. Isso. Vai. Vai. Vai, Fernando, é a última série. Vai. Vai, cinco agora. Cinco, concentra, respira e vai. Um. Dois. Três. Vatro. Ok, solta. Oh, nossa. Oh. Vamos, 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 porque ele não... Não, tem que internar. Tem que internar, não tá na hora. É, 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 é casa de repouso, né? É. Casa de repouso. Mas isso aí tem que ser uma casa de repouso diferente, tá normal, ele foge, hein? Ah, tá velho. Se for uma casa de repouso normal, ele... Não, ele foge. Ele foge, espalha com os outros, né? Meu Deus do céu. É, ele vai. É, ele vai. Eu tô aqui tentando descansar meu ombro, igual que ele fez lá. O que você quer fazer? O Andrés, o mesmo pessoal de casa que você quer fazer pra gente? Não sei se eu trope. Começa com 22 e meia, vai pra 17 e meia, termina com 12 e meia. 5, 1, 2, 3, 4, ok. Bruno, limite, vai. Então você tá fácil, vai, vai, passeio. Isso. Boa. 5, 2, 3, 4, ok. Aquele jeito agora. Despecarão. Isso. Fica. Vai. Cinco. Uma. Ótimo. Dá um recado agora. Dá um recado para a sua família que está desistindo. Consegue falar? Fique com Deus que eu já estou nas últimas. Meu Deus. Por que o seu mal está aqui em cima? Deixa ele um pouquinho solto aqui. Só soltar e vai amputar. Vem aqui. Em cima. Os caras acham que é sacanagem. Hoje você coloca a cabeça na travesseira. Hoje eu treinei. Eu treinei ombro. Eu fiz o meu dever. Eu fiz a minha obrigação. Porque é um prof. Atleta profissional. Quem vive disso, precisa tirar. Todo dia. É profissão. Não é? Não atrapalha você notar tudo? É uma milhão, né? Cabeça muito boa. Acho que o principal é isso. Cabeça 100%. O resto flui normalmente. É um time aí. Toda a equipe que está junto com a gente. Dando todo apoio, todo suporte para que a gente acorde, treine, faça refeições, descanse. Faça essa rotina diariamente. Então, com certeza, a motivação é mil por hora. Vamos representar da melhor forma, né, mestre? É isso aí. É time Tacnes, entendeu? Já temos um. Já temos um grandão. É isso. Vamos buscar. Mais change ainda. Mais chapinzu. Mais. Vamos levantar um pouquinho mais. Isso. E o último final. Oh. Vai. Cinco. Vai. Ja. Isso. Vai. 3. Dua. Ok. Uh. Vai, 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 é isso, vai, vai, cinco, um, vai, levanta, vai, três, um, uma, isso, vamos, levanta mais, levanta mais, vai, 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 cinco, levanta, último cinco, um, vai, dois, três, um, um, dois, um, dois, três, uns, um, dois, três, 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 nossa, 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 para quem não sou rindo, esse cara é um desgraçado da pior raça que existe, velho, como que dá um moleque desse, adentado desse tanto, velho, Mas o melhor é o super mesmo, o super faz a gente rir mesmo no final quando ele tá sopando. Ele já começa, a primeira palavra dele quando ele termina, nossa, nossa, ele gosta. Pera lá com o dinheiro lá que tá faltando ar pra puxar. Vai. Vai, senão. 5, 2, 1, 8. Vai. Boa, vai. 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 Cinco. Uma. 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 Brunão, como que foi hoje? Você está em reto de preparação, dois treinos. Como que foi a sua dieta? Você faz algo diferente nesse dia? Ou é a dieta normal do planejamento? Não, hoje eu não tinha esses dois treinos, como eu adoeci na terça-feira, fiquei um pouco mal. A gente tinha feito um cronograma junto com o Braguin, todo o time, para eu treinar na terça-feira. Não consegui vir junto com o mestre, para eu não perder o meu treino de femoral. Fiz a estratégia de treinar de manhã, mas mantive todo o cardápio. Hoje na minha agenda já tinha refeição livre, então por consequência disso eu falei, vou continuar a preparação para não perder, para não deixar a semana mais prolongada e não perder esse treino de femoral. Então eu acabei treinando de manhã, mantive todo o protocolo de dieta e agora antes de dormir vou fazer minha refeição livre. Fazer bom proveito nessa refeição livre. Bem sossegado, um dia muito desgastante, mas muito produtivo. Graças ao mestre, ao super, todo mundo que está me ajudando. O que você gosta de comer na refeição livre? Ah, sanduíche, né? Sanduíche. Muita gente gosta de pizza, eu gosto particularmente de sanduíche. Minha vontade sempre é essa, sanduíche fritas é comigo mesmo. Você que está em casa depois que eu competir, quiser bancar uma refeição livre para a gente aqui, é só mandar o direct. Mas quanto? Cinco, dez? Vamos comer, acho que dá uns dezinhos para cada um, uns trinta sanduíches, será que vai? Igual aquele vídeo lá. Fácil, né? Fácil vai. Vamos, mais cinco, Fernando, o último cinco. Um, dois, três, quatro. Ah, uuuh, nossa, que delícia! Isso, limite. Ó, o pessoal de casa brinca comigo que eu fico todo arrepiado. É porque é uma energia tão, tão louca. Estar treinando com o Mestre, treinando com atleta que eu admiro tanto. Agradecer demais sempre. O apoio do treinador mais hardcore do mundo, Johan Schautz. É um prazer, eu amo isso, gente, pra mim não é trabalho, pra mim é um prazer, é uma troca de energia, uma troca de sabedoria, entendeu, então não é trabalho, não é trabalho É diferente, né, a gente chega todo dia aqui, o mestre tá, pra quem não sabe, o mestre faz o trabalho dele com outras pessoas comuns Que quer evoluir o físico, que vem de fora, não só do Brasil, mas de fora, a gente chega aqui todos os dias, ele tá aqui dando aula, a maior felicidade do mundo Na mesma pegada que ele dá pra gente, ele faz com outras pessoas que não são atletas, é admirável ver isso, com todo cartel que ele tem, com toda estrada que ele tem dentro do fisiculturismo Ainda conseguiu passar esse tipo de treinamento em alto nível, treinando junto com a gente, motivando, é só a gente que vem pra entender e ter essa energia Exatamente, ele se dispõe ainda de ajudar a gente, ele termina já um cliente dele, pega ali que seja 20 minutinhos que ele tem pra maltratar as crianças É isso, é isso, obrigado por tudo, obrigado a vocês, gente Obrigado demais, vamos acompanhar essa coronal, o monstro Uma olímpia, uma olímpia, uma olímpia Vamos pra cima, obrigado rapaziada, deixe seu like, comentário, ativa o sininho pra não receber notificações Esse é o família TAC desse, gente Beleza